Venha pai, venha, venha pai! Venha, venha! Venha, venha pai, venha pai, venha! Vem vassoura! Caralho meu cliente, bom dia pro senhor aí! Espero que esteja tudo bem! Bem vindo aqui! Da agora em diante, tudo aqui é minha responsabilidade! Quanto é que tá aí pai, pra deixar o carro? 10 reais, relaxa, baratinho! 10 reais aí hoje pra salvar essa benção! Você parece aquele jogador italiano! Não é? Fumosa, rapaz! Aquele jogador famoso! Valeu, valeu! Fica com Deus! Hoje eu tô religioso! Venha meu cliente! Vai na fé meu cliente! Vai nessa pai, vai nessa! Sozinho um dia, rapaz! Um cafezinho! Vou tirar a sonequinha! Vem! Ô cara, cadê meu carro, cara? Que carro? Meu carro que você tá olhando, cara? Ave Maria! Vai lá me dê, rapaz! E não tem o seguro não, cara! Pelo amor de Deus! Como o senhor não tem seguro, rapaz? Ó meu carro aí, véi! Meu carro tá na AMG, proteção veicular! É contra furto, é contra roubo, acidente! Deu nos a terceiro! Rapaz! Bicicleta, moto, AMG cobre tudo! Como é que você compra o mais caro, criatura? E você não paga o mais barato que é o seguro, pai? Aí agora não! Não é comigo não! Tem nada a ver com isso não, parceiro! Eu tô aqui pra olhar! Não é pra pedir que alguém leve não! Não é não? Alinhe pra polícia aí!